Se quiser fazer amor, eu faço Se quiser plantar de roupa, tampouço Se quiser preenche os teus espaços Se quiser fazer, eu faço Se disser que sou teu homem Acerto Se quiser fugir do mapa, dão jeito Vão dizer que o nosso amor é um arraso Se quiser casar comigo Teu caso Se quiser grito pro mundo Estou apaixonado por você O que se dá no mundo Eu quero o cheiro Teu corpo pra sofrer Se quiser grito pro mundo Estou apaixonado por você Que se dá no meu peito O cheiro Do teu corpo Que se dá no meu peito Pra sofrer Eu quero o que venha Eu quero o que se dá no meu peito Eu quero o que sofrer Para sofrer Se quiser grito pro mundo Eu quero o que sofrer Se quiser grito pro mundo O que é isso?